Um instante, Eva, me envolve com teu corpo e me dá A força pra atender Minha pequena Eva, Eva, o nosso amor na última jornada Eva, adendo no fim e tentando voar Sozinho com você E o ângulo em alto, Eva, me abraça pelo espaço Um instante, Eva, me envolve com teu corpo e me dá A força pra atender Valeu, 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 valeu Um instante, Eva, me envolve com teu coração E aí